Você estava comentando que, em um determinado momento, você resolveu, então, se voltar para as consciexes por você mesmo. Isso foi a sua primeira, vamos dizer assim, autodecisão mais crítica. Mesmo antes de sair do movimento espírita e tudo mais. Não, eu tinha aí 14 anos, 15 anos, 16 anos. Entre esse ponto e você ter noção de que os intermissivistas iam vir realmente dentro do teu trabalho, quanto tempo durou? Vamos dizer assim, quanto tempo foi o lapso dessa autodecisão crítica em que você esteve mais sozinho? Você, em um determinado momento também, sabia que os intermissivistas iam vir. Você tomou consciência disso também? Não, mas isso eu peguei aos 14 anos. Mas agora, aquilo estava ainda muito assim, jejum, estava engatinhando, vendo as coisas. Mas eu comecei a ver, não, o ponto sério é isso aqui. Aí eu comecei a notar todos os fatores daquilo que eu lia, daquilo que eu vivia, daquilo que eu conversava com os mais velhos, para saber como é que era. Entendendo? Aí a coisa começou a ficar cada vez mais configurada. Os detalhes começaram a aparecer tudo. E eu comecei a mexer mais com o processo parapsíquico. Foi nessa ocasião que eu tive o negócio dos lápis que estavam dançando na minha frente, que eu tinha que parar depois. Entendi. Porque eu trabalhava, ninguém sabia dessas coisas. Eu não podia estar falando. Você não tinha nem com quem dividir muito. Você não tinha ainda com quem dividir. Não. Agora, então, eu comecei a dividir com as conscientes que se, vamos dizer, que se comunicavam através de mim, comigo mesmo. Agora, eu comecei com a psicografia só aos 13 anos. Mas aos 14, eu já tinha lido demais. Muito livro, as coisas todas. Para você ter uma ideia, a minha técnica de leitura era a seguinte. Não era a primeira leitura, não. A primeira é arranjar os objetos de leitura. Eu aprendi isso muito cedo. Então, por exemplo, quando eu cheguei ao Uberá, eu falei assim, Bolas, eu vou ter que ver todas as bibliotecas que tem nessa cidade. Agora, aonde que é que eu encontrei mais bibliotecas? No centro espírita. Mas eles eram muito pobres. Porque tinham poucos livros e tudo era espírita. Você vinha de um, você vinha de todos. Era uma decepção. Quando eu achava um livro que eu não tinha lido, um livro, uma coisa rara, porque às vezes o cara esteve na Europa, comprou o livro lá em francês, veio para o Brasil, faleceu, e deixaram os livros dele para o centro espírita. Aí, você chegava lá, achava um livro. Aquilo era um acontecimento. Eu tinha que ver as coisas. Conforme o lugar, eles não deixavam você levar o livro para casa. Então, eu ia para o centro para ler. Falei assim, você está frequentando o centro? Não, eu sou leitor da biblioteca. Agora, eu ia lá de dia fazer. Quem é que lava o centro aí? Quem é que limpa? Como é que é isso? Então, no fim de semana eu aparecia, que eu podia sair. Entende? Então, o negócio meu era ler, 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 anotar. Agora, levava um caderno junto comigo, no bolso, caneta, tudo. Às vezes não tinha caneta, era lápis, para não gastar muito. E anotava tudo. Então, aquele trabalho ali, o tempo todo. Agora, outra coisa. Eu fazia tudo para fazer convergência para os livros que eu queria. Então, por exemplo, quando eu vi que eu era bom na questão de gibi, que eu conhecia tudo, que eu vim já de Monte Carneiro, já sabendo daquilo, eu mesmo já tinha vendido, entregado gibi na rua. Eu fui jornaleiro lá, antes de ir para o Berardo. Então, eu cheguei ao Berardo e falei assim, bolas, isso aqui ninguém está sabendo dessas coisas. Eu posso dominar o mercado. Deixa eu dar um jeito. Entrei. Daí a pouco eu tinha coleções inteiras do processo. Aquilo eu trocava por, ou vendia, ou trocava por livros. Os livros, geralmente, que eu pedia era dicionário. Não, me dê dicionário. Eu troco tudo quanto é gibi por dicionário. Vocês já viram, uma boa troca. Vale a pena. Agora, isso tudo me ajudou demais. Agora, foram aos 14 anos que eu tive essa virada aí. Essa percepção e essa verdade. Dessa situação. Foi a hora que eu consegui colocar os 222 fenômenos num papel. Cartolina, que eu arranjava, que gastava tudo lá. Era uma nota. O cara que vendia para mim essas cartolinas e os livros que eu podia comprar, ele está doido para me encontrar agora em Uberaba. Ele ainda está vivo. Ele é mais velho do que eu. Ele era um dos que trabalhavam na livraria. Você está entendendo? Na Rua Vigário Silva. Você está entendendo? Que era a livraria melhor que havia lá. E eles pediam livro espírita, livro de tudo quanto era lado. Então, eu não tinha dinheiro. Esse nosso amigo fez uma caderneta. Eu pagava quando eu arranjava dinheiro. Então, eu vou vender uns gibis. Vem aí, te paga os livros. Então, ele anotava. Todo mês eu tinha minha caderneta com o negócio todo. Esse homem quer encontrar comigo. Está entendendo? Ele, para você ter uma ideia, ele é o pai da esposa do Euverso Siqueira. Meu sobrinho. Você está entendendo? Ele não dá a vida. Outra coisa. Ele é o irmão do padre Sebastião, que era o homem lá do colégio dos padres. Sim. Você entendeu como é que é? A filha dele teve até agora há pouco tempo, que é a mulher dos filhos e tudo. Agora, ele é o neto desse povo todo. Então, ele mandou o recado que eles encontravam com ele. Porque toda vez que vão lá falar com ele, eu falo assim, como é que está o Valdo? Fala com ele. Então, eu vou. E agora, dessa vez, eu falo, não. Quando eu for lá, parece que a própria Jane vai lá para mim ver o dia que eu posso ir lá para encontrar com ele. Está certo? O nome dele, a gente chamava de Bené. Bené. É o nome dele. Sabe Bené. Entendi. Está bom. O nome dele, a gente chamava de Bené.